Ela tem beleza e sabe ser poder Vira minha cabeça, não deixa eu dormir Ela é sangue e fervendo no meu coração É o fogo mais quente de uma paixão Ela é uma fera difícil de tomar O calor do seu corpo eu vou me queimar Ela tem a malícia de toda mulher Fica dizendo não, mas já sabe o que quer Ai, 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 eu tô de olho nela onde ela vai Eu quero um beijo dela, quero o seu amor Ai, 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 eu tô de olho nela onde ela vai Eu quero um beijo dela, quero o seu amor Ela tem beleza e sabe ser poder Vira minha cabeça, não deixa eu dormir Ela é sangue e fervendo no meu coração É o fogo mais quente de uma paixão Ela é uma fera difícil de tomar E calando o seu corpo eu vou me queimar Ela tem a malícia de toda mulher Fica dizendo não, mas já sabe o que quer Ai, 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 eu tô de olho nela onde ela vai Eu quero um beijo dela, quero o seu amor Ai, 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 eu tô de olho nela onde ela vai Ai, 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 eu tô de olho nela onde ela vai Ai, 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 eu tô de olho nela onde ela vai Ai, 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 ai Eu quero um beijo dela, quero o seu amor Ai, 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 ai